Na segunda matéria especial sobre a inflação, a gente vai falar sobre as diferenças entre as épocas de controle e de hiperinflação no Brasil. Ela chegou a 6 mil por cento no ano. O sistema de metas que mudou a forma de conter a inflação completa 20 anos hoje. A reportagem é de Luana Karen. 21 de junho de 1999. Há 20 anos, o governo brasileiro mudou a forma de controlar a inflação no país. Naquele dia, foi criado o sistema de metas de inflação. Na prática, é um compromisso do governo de que não deixará a inflação sair do controle, que vai ficar próxima de um alvo pré-estabelecido. E essa meta varia de ano para ano e é anunciada publicamente. Tem que ser uma meta que garanta que o país tenha uma inflação baixa. O principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação é a taxa Selic, também conhecida como taxa básica de juros da economia. Funciona assim. Quando a taxa Selic sobe, o custo que os bancos têm para pegar dinheiro no mercado também fica mais alto. Logo, as instituições financeiras passam a emprestar dinheiro para a população com juros maiores. Quando a taxa Selic diminui, acontece o processo inverso e o empréstimo fica com juros mais baratos. Além dos empréstimos, essa dinâmica funciona para financiamentos como o da casa própria e para cartões de crédito. E o que isso tem a ver com a inflação? Tudo. Quando a taxa Selic está alta e o dinheiro fica mais caro, as pessoas compram menos. Já quando a taxa Selic diminui, tomar dinheiro emprestado fica mais barato, o que acaba estimulando o consumo e a geração de inflação. Quando a inflação está fora de controle, como no passado, há uma perda no poder de compra da população. O que se levava por um valor num dia, no outro já estava mais caro. Hoje, a inflação está sob controle no Brasil. E nem de longe lembra a época da hiperinflação. No Brasil, entre 1993 e 1994, a inflação marcou quase 5 mil por cento. Ou seja, quem comprou um produto por mil cruzeiros, a moeda da época, teve de pagar 49 mil cruzeiros pelo mesmo produto um ano depois. Voltando aos dias atuais, no acumulado de junho de 2018 a maio de 2019, a inflação ficou em 4,66%. O que significa que o que se comprou em junho do ano passado com 100 reais, em maio deste ano, foi preciso pagar mais 4,66 reais para levar para casa. Um presidente do Banco Central, ele trabalha em cima do fio da navalha. Ele quer estimular o crescimento da economia, liberando o crédito, reduzindo os juros. Mas ele tem que fazer isso até o limite que não provoca inflação.